Eu na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Entoando aleluia ao meu Rei É meu Rei Eu, porém, eu